A luz emitida pelo Sol sofre refração ao passar do vácuo para a atmosfera e para as demais camadas de ar. Portanto, considere o Sol emitindo um raio de luz. Obviamente, a figura está fora de escala. O raio de luz sofre refração e uma série de desvios. Então, os vários raios de luz emitidos pelo Sol fornecem, devido ao fenômeno da refração, nesse dióptero, uma imagem virtual do Sol. Portanto, no pôr do Sol, vemos a imagem virtual do Sol. O Sol, na verdade, já passou da linha do horizonte. O fenômeno é devido à refração.